Olá meus amigos, tudo beleza? Espero que você esteja aqui trazendo mais um vídeo para vocês e mais um vídeo aqui no canal do Cabo Genfo. Bom pessoal, esse vídeo aqui é um vídeo rápido de como mostrar aqui, como desativa a inicialização segura aqui na quadra ASUS. Me perdoem como é que tá aí a... como tá exigindo a câmera, que o meu 3P não é muito alto e esse computador tá ligado aqui na minha TV. Então, deixa eu mostrar pra vocês aqui qual é as etapas. Você vai fazer o seguinte, aqui é a tela inicial da BIOS, certo? Você vai apertar F7 para você ir no modo avanço nas outras opções de menu e você vai navegar até a aba Boot e aí você vai vir aqui ó, em Secure Boot, Enter. Você vai ver aqui essa opção que está em Windows UFI Mode, você vai simplesmente colocar em Outros OS, você vai voltar em CSM, você desabilita o CSM novamente, ou coloca em Alto, que é opcional, e volta. F10, ok. Agora a gente vai no menu iniciar, informação do sistema. Aí você vai vir aqui ó, estado da inicialização segura, desativado. Então, o processo pra desativar é isso. É até opcional você querer desativar o CSM ou não, ativar o CSM novamente ou não. Mas só o fato de você, lá na opção de inicialização segura, tirar de Windows e colocar Outros OS, já desativa a inicialização segura. Beleza, pessoal? Então esse vídeo rápido aí que eu deixo pra vocês. Espero que ajude, espero que vocês gostem e gostaram. Esquece não, deixa um like, se inscreve no canal e ative as notificações. Dúvidas, sugestões, críticas e elogios. É só deixar no campo de comentários e respondo mais rápido que posso. Beleza, galera? É isso aí, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo e fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus